O perfume de Ken Yaman era muito popular na Europa, a base de fãs de Ken Yaman, que se estabeleceu na Itália há um tempo para assumir um papel na nova série Sandokan, que será filmada na Itália, está crescendo. O jovem ator, que teve os dias mais brilhantes de sua carreira, agradeceu aos fãs. Ken Yaman, cujos fãs trabalham como uma empresa corporativa nas redes sociais, arrastando as massas aonde quer que vá, também realiza novos projetos. Ken Yaman, que mora há algum tempo na Itália para o seriado Sandokan, que será rodado na Itália, chama a atenção por seus projetos de responsabilidade social. Ken Yaman anunciou recentemente que criaria uma marca de perfume com seu próprio nome. Ken Yaman fez sua declaração compartilhando uma pose em sua conta de mídia social, vestindo um terno e segurando um frasco de perfume. Abaixo da fotografia, ele escreveu Ken Yaman Mania, o cheiro da paixão chegou. A mundialmente famosa marca Dolce & Gabbana patrocinou as roupas da foto da capa do perfume do ator. Os perfumes Ken Yaman Mania já se esgotaram com pré-venda alguns dias após seu lançamento. O perfume, que é vendido em toda a Europa, só será entregue aos donos a partir do dia 15 de setembro. Diante do grande interesse demonstrado por seu perfume, Ken Yaman emitiu uma mensagem de agradecimento aos fãs. Yaman escreveu em sua mensagem, agradeço novamente. Seu calor e sinceridade continuam a me surpreender, sempre superando minhas expectativas. Estou muito feliz por poder estar mais perto de você nesta nova aventura. Ken Yaman também participa de projetos de responsabilidade social na Itália. A propósito, ele anunciou que o ator dividiria a receita do perfume que lançou sob o nome de Mania com Crianças Carentes.